Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Mozeu, mais um vídeo recebido, portanto, peço que você assista o vídeo até o final, se inscreva, você que não é inscrito, vamos se inscrever, deixar seu gostei, compartilhar com seus amigos, portanto, muito obrigado, é de saber que ultimamente temos aí uma novela da vida real, que é os vídeos do Patônio, portanto, todos os dias praticamente a gente grava lá com ele, as pessoas pedindo direto, Chico Mozeu querendo ver como é que está o Patônio, querendo saber como é que ele está, enfim, e a gente está levando até você os vídeos, está certo? No entanto, aqui é mais um vídeo recebido, para mais informações aqui em relação aos recebidos, está na descrição aqui do vídeo, logo aqui embaixo, olha só, aqui embaixo tem os dados, as informações de tudo que você quer saber sobre a TV Cultural Chico Mozeu, onde eu sou aqui, esta ponte, onde eu sou proprietário do canal, juntamente com mais de um milhão e meio de pessoas aqui com a gente em todas as partes do mundo, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por confiar na gente, no entanto, que aí somos as pontes que já construímos em mais de 50 casas e mais casas sendo construídas e mais presente, mais doações chegando através da TV Cultural Chico Mozeu, onde a gente é essa ponte, a gente está praticamente 24 horas nessa luta, nesse trabalho, é gratificante saber que as pessoas gostam realmente desses vídeos, que são os vídeos da novela da vida real, no entanto, quero muito agradecer imensamente a todos, no fundo do meu coração, aí o canal rumo a 2 milhões de amigos, com certeza, com este vídeo, mais pessoas que estão assistindo neste momento, que às vezes se esqueceu de se inscrever, se inscreva, logo aqui abaixo, se inscreva, você não paga nada, algumas pessoas perguntam quanto que é, não é nada, você se inscreve só para estar aqui junto, estar junto com a gente, mais perto, tá certo? No entanto, você vai ver no decorrer aqui dos vídeos, as entregas, as lações, enfim, desde já, já adiantar aqui, nossa amiga Nancy, lá da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, ela enviou mil reais e pediu para levar para 10 famílias, levando 100 reais para cada família, totalizando aí mil reais, portanto, você vai ver no decorrer desse vídeo aqui, muito obrigado, nossa amiga Nancy, mais uma vez aqui com a gente na TV Cultural Chico Mozeu, e muito obrigado a todos e todas, todos os doadores que estão aqui com a gente, que confiam e acreditam, tá certo? Digo isso porque tem alguns vídeos, alguns títulos de vídeo, algumas miniaturas de vídeo que às vezes confundem os nossos inscritos, mas você que acompanha o Chico Mozeu lá de algum tempo, você que está com 6 meses, está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que a gente agora vai fazer 13 anos de canal aqui no YouTube, portanto, você sabe muito bem da minha transparência, da minha responsabilidade de conduzir as coisas como elas são, então, é um canal com muita transparência, muita honestidade e também muita dedicação, muito amor e muito carinho, você pode ter certeza, vírus absoluto, sobre isso que a gente está falando, ah, mas aí, certamente é porque ganha bem, sim, todos nós almejamos em qualquer trabalho que você venha trabalhar, é ganhar bem, então, naturalmente que eu ganho bem, porque se eu não ganhasse bem, não tinha como eu ter um vídeo, dois vídeos, três vídeos por dia, não tinha como, então, eu tenho uma estrutura que me permite eu gravar vídeo para publicar pelo menos um vídeo por dia, caso contrário, se eu não tivesse essa estrutura, seria impossível, tá certo? Então, saiba que, acima de tudo, eu tenho um amor muito grande pelas pessoas, eu trato as pessoas como gostaria de ser tratado, tá certo? Porque é assim que é a regra, então, vamos sempre tratar as pessoas com carinho, com transparência, com honestidade, com amor e, assim, naturalmente, a gente recebe também da mesma forma, porque é dando que se recebe, então, ah, o museu, etc, tal, não, eu trato as pessoas da mesma forma que eu trato a mãe, eu trato a Daniela, da mesma forma que eu trato a Daniela, eu trato o Patonio, da mesma forma que eu trato o Patonio, eu trato a Dona Rosa, com muita seriedade, com muita, às vezes, com algumas brincadeiras, mas são brincadeiras saudáveis, onde fica bem legal assistir o vídeo, tá certo? No entanto, é para descontrair, a gente lida com rede social, lida com muitas informações, edições, eu também é que edito os vídeos e a gente termina, às vezes, se concentrando demais para... Imagina, você grava o vídeo, depois passa para o computador e depois você vai editar o vídeo, porque, às vezes, não tem como gravar um vídeo, às vezes, num filme só, porque, às vezes, é... Não, pois espera um pouquinho que eu vou resolver o problema, quando eu chegar ali eu continuo gravando, então, são as edições, que é emendar o vídeo para ficar toda a história do vídeo num filme só, exatamente como você está assistindo esse vídeo aqui e como você vai assistir. Passei em várias casas, entregando as doações, então, são os pedaços de vídeo que eu gravei, por exemplo, com a Maria Sorridente, não tinha como levar a câmera ligada para outra casa, porque aí haja bateria e espaço, então, isso chama-se de edições, que é emendar todos os pedaços de vídeo para que as doações foram entregues, para trazer tudo para esse vídeo, tudo para esse filme, tá certo? E, desde já, muito obrigado, também tem as doações que nossa amiga Maria de Anápolis enviou através dos contatos com o Chico Web, ela mandou presente para a dezena de pessoas, naturalmente, se não aparecer todas as doações aqui, mas aí sempre tem o próximo vídeo de recebidos, que, com certeza, o seu nome vai sair lá. E também tem... é, vamos acompanhar o vídeo que você vai ver, é um vídeo que tem muitas doações, tá certo? Deixe, já, muito obrigado a todos pela confiança, pelo amor ao Patônio, pelo amor aos nossos personagens, tá certo? E muito obrigado mesmo, e dizer, vamos se inscrever aqui na TV Cultural Chico Museu. No entanto, nesses últimos 30 dias, chegou mais de 50 mil pessoas aqui na TV Cultural Chico Museu. Com certeza, nem todos sabem que aqui é o estúdio, é o espaço do Chico Museu, onde, de vez em quando, eu venho aqui e gravo um vídeo. Mas, por que eu não gravo vídeo com mais frequência aqui? Porque meus vídeos são na roça, são nos quintais, é na Casa do Patonio, da Maria Sorridente, de, não sei o que, Malata, enfim. Então, não tem como estar gravando aqui diretamente. Mas, de vez em quando, eu venho aqui e gravo esse vídeo. No entanto, vocês que não sabiam, a gente tem as duas placas de YouTube, que é a placa de prata e a placa de ouro, que é a placa de um milhão, é a de ouro e de cem mil inscritos, é a placa de prata. No entanto, através do incentivo aqui da TV Cultural Chico Museu, que é o nosso amigo Zé James, áudio e vídeo, também já recebeu sua placa de prata, até o incentivo aqui da TV Cultural Chico Museu, de abrir um canal, postar vídeo, enfim, que é um canal sobre as vaquejadas, as festas na roça, as festas no interior. E aí, também, por último, agora, a Socorro Vida na Roça, também recebeu sua placa de prata do YouTube. Olha só, já com a minha aqui, a do Zé James e a da Socorro, já são três placas. Naturalmente, que o Chico Web também está vindo aí para fechar os cem mil seguidores. O Samuel, o meu interior, minha vida também, está chegando aí para completar os cem mil seguidores. Aí, naturalmente, que são mais duas placas de prata. Aí, já faz cinco placas. E aí, com certeza, está vindo outros colegas também aí, tipo o Chaguinha Pescador, nesse momento, está almoçando ali em casa. Na casa dele, quer dizer. E, naturalmente, que o Chaguinha Pescador, o mais rápido possível também, vai aí chegar aos cem mil seguidores. E, com certeza, vai ganhar sua placa de prata. Então, estou falando aqui só da região de Esperantina, Piauí. Acreditamos que Esperantina possa ser uma cidade, logo mais, a nível de Brasil, onde vai ter mais concentração de placas de prata do YouTube. Graça, não vou dizer graça, mas, tipo assim, é através aqui do incentivo, do apoio aqui do Chico Museu, que, eu ouvi isso muito cedo, que o sol brilha para todo mundo. Isso é uma grande verdade. Ah, mas aí, não. O sol brilha para todos. O espaço, o planeta é muito grande. Cada um conquista o seu espaço. Como eu estou conquistando, como eu já conquistei espaço, estou cada dia conquistando mais. Então, se o planeta tem sete bilhões de pessoas ou mais, eu não sei nem a imensidão, o tamanho que é o planeta Terra. Então, cada um consegue conquistar o seu espaço. Então, eu não vejo nada de... Ah, está postando vídeo aí dos outros canais na TV Cultural Chico Museu. Gente, eu só faço com as pessoas como eu gostaria que fizesse comigo ou com alguém próximo de mim. Eu só trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, a gente tem que ser o primeiro a dar bom dia, o primeiro a dar boa noite. A gente tem que ser o primeiro a fazer. E isso, fazer sem esperar nada em troca. Porque se você estiver fazendo algo pelas pessoas, esperando algo em troca, aí não seria caridade, não seria amor. Seria uma negociata. Eu dei isso aqui para o fulano de tal e esperava que ele me dá tal coisa. Então, isso não é amor. Isso é negociata, é um negócio. Então, aqui a gente trata de parceria, de amizade, de tentar ser essa ponte de ajudar as pessoas. Eu não tive essa oportunidade, quando eu comecei o canal, de encontrar pessoas, outros canais, ou algum site, ou algum amigo, que dissesse assim, não, Chico Museu, estou vendo o seu trabalho, estou vendo o seu esforço. Eu preciso fazer divulgação do seu canal nas minhas redes sociais ou em qualquer outro veículo de comunicação. Eu não tive essa oportunidade. Então, eu senti na pele o que é. A gente tem um trabalho que poderia alguém te dar uma força, uma postagem, um alô, um, sei lá, um convite para participar de um, enfim. E aí, com isso, eu, nossa, eu fico feliz de saber que, olha, a Socorro chegou a 100 mil, recebeu uma placa e ela agradeceu muito. Eu que agradeço ela de ter aceitado o convite, quando eu trouxe para cá, para a TV Cultural Chico Museu, porque é uma pessoa que tem todo um carisma, todo um potencial de culinária, de conhecimentos. eu já vi ali um canal de 100 mil pessoas. No entanto, acho que está com dois anos, três anos, ela já recebeu a placa de YouTube dos 100 mil, enquanto eu, acho que foi seis, sete anos. Ou seja, olha como demorou. Mas aí está certo. Cada um tem sua história, seu jeito de conquistar. E, aos poucos, todo mundo vai conquistando o seu espaço, vai ganhando as suas placas de pratas. E, sem contar também dos colegas que se inspiram aqui no Chico Museu para fazer canal, para fazer vídeos. E tanto outros também aqui a nível de Brasil, que vão receber também as suas placas de prata e de ouro, e de diamante, e quem sabe até outras placas. Vai depender da quantidade de pessoas que se inscreve aqui no canal TV Cultural Chico Museu, ou que você também assiste outros canais. Se inscreva também lá também, para fazer com que, eu tenho certeza que você assiste o Chico Museu, também assiste outros canais, que você gosta também de assistir os vídeos lá, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva. Como eu falei anteriormente, é de graça, só para dar uma força e acompanhar mais de perto os vídeos, os documentários, está certo? Portanto, muito obrigado. Agradeço imensamente a todos de estar aqui com a gente. No entanto, esse espaço aqui é nosso. Se não fosse vocês, está inscrito aqui. Se não fosse vocês que indicam a TV Cultural para outras pessoas, para sua rua, para seus familiares, para seus grupos, eu não estaria gravando esse vídeo aqui. Não teria como. Então, vocês, é a razão de tudo isso que está acontecendo, não só comigo, mas como eu já falei anteriormente, são mais de 50 casas que já foram construídas direto e indireto. É bem mais, enfim. Então, é vocês que nos acompanham que fazem isso acontecer. Você pode ter certeza. Então, se você está inscrito num canal que ajuda outras pessoas, saiba que você é parte de tudo o que acontece para mim, para o dono do canal e também para outras pessoas que foram beneficiadas, como Posto Bular, Casa Reforma e tanto, outros presentes. Então, você é parte. Ah, Chico Museu, mas eu não mandei nada. Sim, mas você está assistindo, você está nos dando audiência, vocês estão compartilhando, indicando o nosso trabalho. Então, você é parte. Pode ter a certeza absoluta que todos vocês que estão aqui na TV Cultural, Chico Museu, os inscritos, e sei que você também vai se inscrever agora aqui no canal, vocês é parte. Placa de 100, de 1 milhão, tudo isso daqui. Tudo o que já aconteceu comigo e continua acontecendo, coisas boas comigo, para minhas famílias, meus vizinhos, os amigos que têm canal. Então, é vocês que fazem isso acontecer. Tá certo? Muito obrigado. E agora vamos sim assistir os vídeos das doações. Veja lá como é que foi, tá certo? E acompanhe o vídeo. Olha só, meus amigos, aqui com a Dona Mazé. Dona Mazé, que é mãe de 10 filhos e tem uma vida muito simples, muito humilde, onde às vezes falta comida, falta alimento para tanta gente e aí não está sendo fácil. E você também, por último, tem até uns pesos a mais que está dificultando também a sua coluna, que está com duas hernias de disco e problema de gastrite. E como você falou anteriormente, a vida sempre tem alguns problemas. Outro dia, nos primeiros vídeos, um filho seu tinha se ausentado daqui e aí você estava meio tristone. Agora, uma filha sua de 15 anos também saiu de casa para morar com alguém na região. e naturalmente não é do seu consentimento, porque ainda é criança, tinha que estar aqui, aí que lhe aumenta os problemas. É, aumenta. E aí você fica confusa até de continuar vivendo. Não faça isso, porque você tem os seus filhos aqui que precedem você para o resto da vida, não só seus filhos, mas como seus amigos, seus vizinhos, não toma nenhuma atitude, porque... Hoje em dia é negado de ir. Ah, para o conselho. Conselho não é por mim. Ele quando conseguiu tomar um frimeu para dar a pomadinha dele, agora já é solto para ir. Que diz assim, o conselho é do meu lado, é da minha família. O que eu posso fazer? Não derramam a dor de ser a Deus. Porque, tipo assim, o conselho, eles agem dentro da lei. Então, a lei entendeu que, que eu não sei se era pelo motivo que você não tem condição de criar, não sei qual foi o motivo que alegaram para a lei. E aí, está para lá. No entanto, que é um assunto muito delicado, mas eu vou falar aqui das entregas de recebidos, conforme você viu no vídeo anterior, que eu vim gravar com você outro dia. Que chegou aqui... Eu nem lembro o valor da cesta básica. R$200? Ou foi R$250? Não sei. Bom, no entanto, chegou uma hora que você não tinha sequer nem nada, não tinha nada. Nem o sal. Nem o sal. E aí, você mora aqui nessa terra aqui, essa terra aqui não é sua, você mora aqui de favor já há alguns anos. Naturalmente, você já tem o direito de continuar morando aqui. Nesta casa aqui, você mora aqui ao lado de uma ponte, uma pequena ponte, que a água despeja toda aqui. Gente, aqui a água passa que dá no meio da canela, mas é no meio da canela de verdade. Aqui, o piso aqui todo ainda... Bom, enfim. E aí, o seu esposo, da roça, faz o que pode, o que não pode, aí tem dia que falta alimento, aí você, quando estava boa, vem da coluna, ia até as frutarias, pedia para selecionar algumas frutas, legumes para trazer, e agora não está podendo ir lá. Estou não. Aí o problema é esse, a gente tem que pedir a Deus para desorrer, e as pessoas que já me ajudaram, que eu nunca esqueci desde, um bocado com os papelzinhos, que a água errou, eu não pude recolher, mas eu ainda tenho um bocado desse, eu agradeço muito o que vocês fizeram por mim, e agradeço ainda o que eu já estou fazendo. Continua fazendo com você. É o caso aqui da nossa amiga, a Moima de Roraima, ela é aqui do Piauí, ela pediu para trazer 100 reais para uma pessoa que estivesse passando uma situação muito difícil, porque tem várias outras pessoas passando uma situação difícil, só que tem aquela pessoa que está além do mais difícil que você possa imaginar. É mesmo. No entanto, é que naturalmente agora são oito que estão aqui com você, novo marido, dez pessoas, e aí almoço, janta, enfim. Ele mandou aqui 100 reais, a Moima de Roraima, ela é aqui do Piauí, ela falou para uma pessoa mais necessária, aí eu pensei logo aqui em você, que eu estou acompanhando de perto aqui a sua situação, sei que é muito difícil, e conforme as crianças vão crescendo, mais difícil vai ficando, porque precisa de mais alimento e mais outras coisas, não é isso? É, muito obrigada. Que Deus seja, lhe pôr três dias, estou de boa na sua vida, e sorrida não passa, não passa como aqui, eu estou na minha, é a Moima de Roraima, ela é aqui do Piauí, 100 reais, como você guarda os papéis, guarde aqui, Deus seja por trás de tudo, e por que a gente fazia com mim? É a situação aqui, meus amigos, está cada vez pior, vamos dizer assim, eu falo abertamente, cada vez mais difícil, e essas crianças aqui, as suas filhas, não podem ver você chorando, que você tem que ser a, você tem que ser não, a mãe é a, a noite eu não consigo dormir, não, não é? Mas o que, chorando ou preocupada? Os dois, eu imagino que amanhã, amanhã estudia, não amanhã estudia, por isso a importância de você, quando puder, a condição der, de você fazer a, a ligação, como é que chama? Para não ter mais filho, né? Não, isso aí, para mim, moço, eu já não fui reivindicar, desses problemas que eu tenho, imagina essas pequenas, mas eu estou medindo a medida graça, porque eu não quero mais não, Deus me perdoe, do que eu vou dizer, eu aberto dele, eu não quero mais de jeito nenhum, eu aberto sofrer, eu aberto sofrer, pronto, exatamente, Deus vai lhe entender, por que você não quer mais filho, você já teve dez filhos, porque algumas vezes, as pessoas ficam falando, ah, por que fulano de tal, não teve dois filhos, por que continua parindo, algumas pessoas falam assim, gente, essas questões, é até uma questão religiosa, eu lembro, na década de setenta, oitenta, não, de oitenta para cá, onde eu comecei a ter entendimento, quantas vezes eu ouvia as mulheres falando, que não ia tomar pílulas, anticoncepcional, porque na igreja, eu tinha escutado dizer, que era um pecado muito grande, então, o que acontece é o seguinte, hoje, não é, hoje em dia, o pecado pior, é aquela mãe, que bota o filho no mundo, para andar, numa casa toda sofrida, eu já pedi tanto a Deus, e peço todos os dias, para sofrer, para sofrer e ver você sofrer, porque os filhos não se sentem bem, eu ajudo meu marido, fez um sarreço ali, um negócio da serra, ela caiu, encostou o braço, vim aqui assim, essa pequenininha, e a situação desse jeito, abaixa a risca, começa a aparecer coisa, pronto, pois, se previna, e não tenha mais filho por enquanto, não, quero mais não, bom, desculpa, gente, às vezes fala alguma coisa, não, não, a nossa amiga, Alice lá do Canadá, que tem um canal no YouTube, Alice C.H.N., acho que esse nome eu esqueci nesse momento, mas vou deixar aqui na tela do vídeo, vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link do canal dela, da nossa amiga Alice, que mora no Canadá, ela enviou para você aqui 250 reais, que só você sabe que vai fazer nesse momento, inclusive já comprar alimentos, que eu poderia ter trazido de cesta básica, mas aí falei, meu Deus do céu, lá é comprar remédio e tantas outras coisas, então você vai... Vai repartir. Vai fazer uma divisa aí. Muito obrigado, que eu espero que tudo de bom na vida de vocês, vocês consigam, que eu já não consigo na minha, mas eu peço a Deus, Deus se ajude vocês na saúde, hoje eu não tenho, e vocês têm que estar me ajudando, muito obrigado, que eu vou trazer vocês. E força, coragem, bora vencer. Com os poderes de Deus. Vamos procurar aí melhorar a saúde, melhorar a sua mente, está muito confusa, muita, muita... Enfim, mas faz parte. Está certo, mas é esse anime. Está bom. Então a nossa amiga Alice, lá no Canadá, recentemente até publiquei um vídeo dela aqui na TV Cultural Chico Museu, para as pessoas também conhecerem, quem são as pessoas que nos acompanham. Eu não acompanho, porque eu não tenho o celular. Mas está assistindo agora o Chico Museu, nesse momento, ao vivo. É isso? Uhum. E seu bombeiro está na roça? Está, trabalhando. Sei, na luta. Eu peço desculpa, gente, se você vier, eu deixei o jeito. E guarde aqui o papel. Obrigado, Dona Alice, obrigado, anônima de Roraima. Muito obrigado. E aqui do Piauí. Desculpa, desculpa dessa cena ridícula que eu estou fazendo para você. Não, senhora, a gente entende as suas dores, as suas decepções, as suas... Eu sei que problema ninguém resolve, de uma hora para a outra. Suas aflições. Bom, aí... Eu peço desculpa, vocês, eu deixei o jeito. Você atende o destino, o que quer fazer com o dinheiro? Nossa, eu vou deixar, vou dar a entrada para conseguir mais, para poder fazer meus exames retornar. Não, eu estou conseguindo, ficar com o gestão alto de novo. Sei. Que coisa. É. Eu falei, reparar se aumentou a doença, como é que estava o carro piorando, porque hoje mesmo foi um dos dias que eu não consegui engolinar. Estava o problema também demais. É mesmo. Pois está certo, meus amigos. E acompanha o vídeo, que agora eu vou para outra região. Muito obrigado. Na próxima vez que eu vim aqui, eu vou querer ver você sorrindo. Porque hoje... Eu vou atrás daqui, sim. Hoje não foi possível arrancar as suas gargalhadas. Bramazé. Tudo bem? Um pouquinho do seu sorriso vai alegrar muitas pessoas. Hoje não dá, viu? Não dá, né? Não. Certo. E também não pode forçar, né, gente? Eu peço desculpa, gente. Viu, meninas? Peço desculpa. A mãe vai passar a dor dela, viu? Não dá. Está desculpadíssima. E acompanha o vídeo. Muito obrigada. Olha só, meus amigos, chegando aqui na casa, o Francisco, que é o pai das quatro filhas, está chegando aqui da roça. Está com um monte de ferramenta ali. Vamos conversar com ele. E olha só, meus amigos, quem acabou de chegar aqui da roça, que está naquele período de encoivarar, né? É. Que é o período que a gente mais se suja quando está encoivarando a roça, que são aqueles galhos que ficou sem queimar, a gente faz juntar tudo. Portanto, aqui é o Francisco Miranda, que é o pai aqui das quatro filhas. Portanto, já há alguns dias que eu não venho aqui. Eu acho que você sentiu saudade, né? É. Como é que está levando aqui a vida? Quanto é o jeito que está levando? Pronto. Nos últimos vídeos que eu gravei, você não tinha coberto aqui ainda, estava com aquela dificuldade, mas aí com muito esforço, muita luta. Graças a Deus, deu certo. Deu certo. Está faltando agora, nesse momento, é só a questão do piso e chumbar aqui algumas portas e janelas. Mas será que tem as portas e janelas? Porque aquela lá é... Não, aquela porta ali foi até o que fiz, do resto da madeira que sobrou aqui. Eu fiz aquela porta, fiz os portais, e tem os portais que eu vou botar aqui também, né? Ah, certo. Porque aquela ali não está muito bem. Foi a porta que eu ganhei, né? Ah, certo. Aí não tem como eu... Pronto. Não deu certo eu fazer aqui ainda, mas eu estou agitando, então tem... Aos poucos. No entanto, as quatro crianças continuam ainda com você, mostrar aqui rapidão, e naturalmente com você, com o resto da vida, né? Fé em Deus, né? Bom. No entanto, nossa amiga Nancy da cidade Milopes, no Rio de Janeiro, mandou aqui 100 reais para você. No entanto, conforme você viu na abertura do vídeo aqui, ela mandou mil reais, pediu para levar 100 reais para 10 pessoas, que daria mil reais. No entanto, ela mandou para você 100 reais, que já é uma força para você comprar aqui um portal, não sei, e já chamar a janela para ir. Eu já fiz o portal da janela tudinho já. Já? E você mesmo assim até? É, foi o que fiz e tudinho. Ah, certo. Até o que eu botei. Ah, muito bem. Olha aí. Mas o que você estava vendo aqui dessa casa ainda? É bom falar aqui. Após, eu ainda estou vendo ainda, eu ainda estou dando 500 reais ainda. 500 reais. É, que foi da T, né? Sim. Que a T, eu comprei a prestação, aí pegou, foi, 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 3.900 de 6. E esse pagamento, você pagou na diária mesmo, na roça? Sim. 50 daqui, 30 dali, 20 dali? Tirar, né? Pronto. Para quem não sabe, meus amigos, você que chegou agora no canal, que ultimamente entrou mais de 50 mil pessoas aqui na TV Cultural Chico Museu, você não está sabendo da história ainda, ele aqui teve uma separação há 4 anos atrás, que a esposa foi embora, simplesmente deixando você com as crianças, e aí, por lei, terminou mesmo, você fazer 3 anos, fazer 3 anos, É. Aí você, você explorar a justiça, alguma coisa do tipo, para você ficar com as crianças, ou ela meio decidiu deixar para você? Não, eu só pedi ela, ah, certo, eu só pedi ela para ficar comigo, e não tem como ela levar as crianças, pronto, então eu pedi, ela deu, e depois, ela levou uma, depois ela devolveu, não sei o que aconteceu com ela lá. Pronto, então você está há quase 3 anos com as suas 4 filhas, e aí, a dificuldade mostra o tempo, que você tem que trabalhar, tem que ir para a roça, para o campo, e às vezes não tem com quem fique, às vezes tem que levar para a casa da sua mãe, que é uma distante daqui, mas aí, não é motivo para, ah, não posso criar, claro que pode criar, não é isso? E de repente também, chegou a ajuda de um amigo, e através dos vídeos também aqui, de vez em quando alguém lembra de você, que é o caso aqui, e assim vai levando. Bom, no entanto, uma pessoa, nosso amigo Francisco, que é de Cocal da Estação Piauí, está trabalhando em São Paulo, ele enviou 20 reais, deixa eu repassar aqui os 20 reais, é uma ajuda, só libera esse papelzinho aqui, o grampo. Eita, rasgamos 2 reais, a gente vai repor. Pronto, só para saber aqui, o nosso amigo Francisco, de Cocal da Estação Piauí, está trabalhando em São Paulo, mandou para você 20 reais, para alguém que estivesse na situação, que nem a sua aqui, está entregue, está registrado, e aqui, a nossa amiga Josiane, de Toledo, Paraná, ela enviou 40 reais para mim, eu falei para ela, que eu ia repassar para alguém, e aí eu lembrei de você. Puxa aqui os 40, sem rastre, opa, agora deu certo. Nossa amiga Josiane Toledo, de Paraná, enviou 40 reais para o Chico Museu, e eu estou repassando para você aqui, com certeza, chega naquela hora, como diz, eu vou já quitando. Sempre é bem-vindo, graças a Deus, tem gente que lembra da gente assim, eu agradeço por eles, por a Dona Silva, papais também, o nome dele, o Francisco de Cocal da Estação, aqui em Piauí, o Charapim, e a Josiane Toledo, do Paraná, e a Dona Josiane também, eu agradeço muito, que Deus dê muito mais para eles. Pronto, exatamente. Eu agradeço também, você também, muito obrigado. Eu sou um ponte, algumas pessoas, o Chico Museu, o que você viu, que você não foi mais lá em casa? As pessoas nunca mais me mandaram, entendeu? Eu estou de volta aqui. Bom, no entanto, agradecer aqui, lembrando que o Francisco de Cocal da Estação, que é aqui do Piauí, ele enviou 50 reais para a Dona Bibica, faltou, eu não pude ir lá esses dias, ficou da filha dela enviar um vídeo para mim, no entanto, que os 50 reais já foi repassado para lá, pela uma das filhas dela que levou, ficou de me repassar o vídeo, se não me repassar, mas já está valendo aqui, ela já recebeu lá, que foi nosso amigo Francisco de Cocal da Estação, Piauí, que enviou para a Dona Bibica, está certo? Certo. Muito obrigado, Dona Nassim, muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Dona Josiane de Toledo, Paraná, muito obrigado a todos, e agora eu vou para outra região. E que Deus escute que possa, eu estar aqui de volta muito em breve, não é isso? É. Você estava na roça, cheguei aqui, pedi para uma das filhas sua ir buscar, quer dizer, ele avisar e deu certo. E a roça lá, quantas linhas? O pai do filho, duas linhas lá. Duas linhas, quando tiver melancia, me avise que eu vou mostrar as flores da melancia, viu? É bom. Pois está certo, meus amigos, acompanhe o vídeo, vou para outra região. Olha só, meus amigadinhos, que eu não via, que a gente não via a Samara, ou Samara, ou Samara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, lembrando que o pessoal do Forró Perfeito também acompanha aqui os vídeos do Chico Museu, eu lembro que uma das primeiras músicas que fez ele ficar muito conhecido foi a música da Samara, né? Sem querer falar do assunto, né? É. Bom, no entanto, e o Mar, tudo bem por aqui? Como é? Tudo bem. Que maravilha. Aqui já mudou de novo, né? Foi. É ótimo, né? É isso mesmo. Bom, então, a nossa amiga Nancy da Cidade Nilopes, no Rio de Janeiro, mandou para você aqui 100 reais, para você comprar aí algo para... Tá, muito obrigada. ...as festividades no final do ano. Ah, obrigada. Deu em volta de saúde, né? Na vida dessas pessoas que ajudam cada um de nós. Pronto. Mesmo distante, não sabe como é a dificuldade da gente, né? Pessoalmente, mas muito obrigada. É a nossa amiga Nancy da Cidade Nilopes, no Rio de Janeiro, mandou para outras pessoas, você vai ver no decorrer do vídeo. Muito obrigado. Falar mais alguma coisa? Não, só que eu mesmo agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por existir pessoas tão bondosas, e segundo você e ela, que está sempre nos alunos. Sua ponte, ela é a anja, né? É. Os anjos. Anjos vem, né? Pronto. E acompanha o vídeo. Olha só, meus amigos, olha, eu não estou com a Dona Maria 71, que agora já é 72, né? É. 73? É. Ele passou rápido. Ah, Maria 71, assim que eu comecei a gravar os vídeos, aí já está com 73. Então continua Maria 73, e aqui a Gabriela. Tudo bem, né? 29. É, exatamente. Bom, no entanto, você está com problema de saúde? Eu tenho um rin, eu tenho um rin, eu tenho um rin, eu não vou conseguir tirar o rin, aí eu vou tirar. Aí, Gabriela, fala aí. Ela disse que sente uma dor nas costas, e uma vez ela foi fazer o exame, e o médico perguntou se ela tinha tirado o rin, e ela falou que não. É? Você está sem um rin? É, eu tenho um rin, eu tenho um rin. Ah, porque ela tem um rin, não funciona bem direito. Ah, certo. É, eu não sei o rin. Entendi. Bom, a nossa amiga Nancy, lá da cidade de Nilopes, no Rio de Janeiro, mandou para você 100 reais, que você comprar um remédio, ou até mesmo fazer um exame, não sei, porque... Lembra, gente, que a casa aqui, a maioria dos materiais de construção aqui, foi através de doações, né? Bom, bom. E aí, você está na sua casa linda, maravilhosa, você entrou, quando você entrou para construir, você tinha só os tijolos, e o que era de Gabriela? O que ela tinha no nisso? Só tijolo e o cimento. Ao restante, tudo através das doações, né? e algumas amizades também na região. Esse alpend aqui, eu comprei um exame na vida. Ah, o alpend aqui já é por fora da... Né? Entendi. E aí, eu comprei uma tia. E esse alpend aqui ficou maravilhoso, com a cara do Fernando, viu? Balançando aqui na rede. Pronto. No entanto, nosso amigo Adailton, lhe mandou 30 reais. Nós não achamos o troco, ganha mais 20, aí faz 50 reais. Obrigada. E eu vi que a senhora ficou com o olhar bem, vivo, né? Sim. Felicidade, né? Sim. Você foi comprar ali um salgado, o dinheiro limitado, né? É. Agora já pode comprar mais salgado. É. Nossa amiga Adailton, que mandou pra você, viu? Obrigada. A Gabriele, que é aqui a neta da Dona Maria 73. Pronto. Agradecida? Sim. Feliz? Pronto. Pra todos, exatamente. Feliz Natal, Ano Novo, todo mundo. Exatamente. Principalmente com a saúde, que sem saúde, a gente não pode nem... Não entendi? Ah, o 20 de novembro. Eu lembrei no outro dia, mas eu falei, meu Deus, ontem foi 20. Agora, só no dia 20, 2023 agora. A comunidade quilombola comemora o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Ali abaixo tem um casarão secular. Depois eu venho lá mostrar, fazer uns vídeos lá, mostrar lá como é que tá lá. Tá certo, Gabriela? Sem saúde, não somos ninguém, né, Gabriela? Exatamente. E acompanha o vídeo, agora eu vou pra outra região. Olha só, meus amigos, estamos aqui na casa da Dona Lídia, lembrando que a Dona Lídia é a mãe da Daiane, uma jovem que a gente gravou uns vídeos, depois vêm uns recebidos pra ela. Ela tinha um problema muito sério, que era muito sério, que era neurisma, né? E aí ela depois teve um relacionamento, engravidou, e aí nas dores da gravidez, ela terminou falecendo. Aí resta a sua casa aqui, e... Tá de mentir, né? Você não tirou nada do lugar aqui. Não. Aqui era a casa dela. No entanto, que o nenenzinho está hoje a seus cuidados, né? É. É prematuro. É. Aí eu lembro que eu vi uma campanha nos Facebook, de... Arrecadando o que que era mesmo? Fraldas. Era fralda, era leite. Mas como é que ficou? Arrecadou, ou continua ainda arrecadando? Aqui com o Lagom, a pessoa ainda dá a fralda pra ir dar leite. Sei. Porque ele... Se você é prematuro, tem que ter o leite especial. É. É torre. Ah, certo. Mas tá em Dias o leite? Tá. Ah, certo. Como é o nome dele? Guilherme. O Guilherme. Também tá ajudando, né? Tá. Ficou viúvo. Uhum. E muito jovem. Ela tinha quantos anos, a Dayane? Vinte e cinco. Vinte e cinco anos de idade. Vou até deixar aqui na tela do vídeo a foto dela pra você lembrar quem era. Uma jovem sonhadora, mas aí precisava de dinheiro pra fazer um tratamento. E aí, quando não tinha esse dinheiro, era na... Nem toda vez ia pra Teresina. Aí ficava fazendo o que podia, não é isso? Era. Aí veio a falecer a nossa amiga Daiane. Boa noite a nossa amiga Nancy da cidade de Nilopes, no Rio de Janeiro. Mandou aqui cem reais, nesse caso, pra comprar algo pro mené. Tá certo, dona Lídia? Tá certo. Dona Lídia parou aqui no tempo. Mas você vem aqui de vez em quando? Vem aqui, eu coloco aqui. Ah, certo. No entanto, foi a nossa amiga Nancy, 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 da cidade de Nilopes, no Rio de Janeiro, que mandou cem reais pra o felino dela. Tá certo? Tá entregue, tá registrado? Muito obrigada. Tá emocionada? É. A gente entende, a gente não vai nem falar mais. Bom, tá certo, meus amigos. Muito obrigado, e acompanha o vídeo, que a gente vai agora pra outra região. Inclusive, aqui a foto dela, né? É. Ainda com o esposo, era jovem, 25 anos de idade. Que esteja no bom lugar, não é isso, tu? É. Pois tá certo, e acompanha o vídeo. Olha só, meus amigos, estamos aqui na casa da nossa amiga, Eliane. Eliane, pra quem não sabe, pra quem não lembra, ela, você venceu um câncer, né? Graças a Deus. Está sem um rim. Sem um rim, tem só um, tem um catete. E no outro tem um catete. É. Pronto, no entanto, você mora aqui numa situação muito difícil, a gente gravou uns vídeos, mas não apareceu ninguém que dissesse, olha, este museu, bora construir a casa da Eliane. Aí outro dia, eu vendo nas redes sociais, alguém fez uma campanha pra vocês, né? Pra arrecadar material, porque a sua casa aqui praticamente está caída. Está escorada. Está escorada lá, estou vendo lá, as paredes tudo derreadas pra cá. E aí parece que surgiu, eu estou vendo aqui, bastante tijolo dessa campanha. Quem foi que encabeçou a campanha? Foi uma comadinha, uma comadinha, do Bosco. Ah, você é? A do Bosco Variedade, não é isso? Pronto. E aí já está com os alicerces aqui já bem andados aqui. O tijolo, pelo que eu estou vendo, dá suficiente aqui pra casa. Não é isso? Sim, aí tem seis milheiros. Seis milheiros. Aí o que fez mais assim, ou parou a doação? Fez cinco sacos de cimento. Tudo bem? Você vai. Cinco sacos de cimento. E ela fez ontem, fez uma rifazinha, recardou seiscentos, né? Seiscentos. Que agora vem a mão de obra, não é isso? Aí vem a mão de obra. E lá o rapazinho lá, o pedreiro? Ali é meu menino, é o mais velho. Olha, rapaz, é... É o pai do dois meninos. Que dois meninos? Da Lismara. Ele ali que é o pai dele. Ah, sim. Ele passa o dia no colégio. Ah, entendi, quando eu não tinha visto ele. É. Aí o papai está servindo de servente, né? É, sim. Seu Chico. Bom, no entanto, a sua casa está sendo construída através de ajuda de amigos que nos assistem e das suas amizades. Como você acabou de relatar aqui, quem encabeçou toda a campanha aqui foi a nossa amiga Maria lá do Bosco Variedade, onde conseguiu o tijolo, já o cimento, tem pedra aqui, tem mais pedra ali, tem areia. Aí já fizeram agora a rifa, o bingo, arrecadaram 600 reais, que é para comprar cimento e assim levantar a sua casa antes da chuva, né? É, antes da chuva. Ela está com medo da chuva. Porque o benefício que você recebe, mal dá para as suas medicações, né? E não dá, não. É obrigado a pedir emprestado. Com certeza. Para dar minhas viagens. Eu tenho aqui para ter exemplo. Todo acompanhamento. E dizendo o sistema que um salário me dá, sim, dá, sim, para comprar uma parte do remédio. Para quem recebe, né? É um salário. Eu recebo, eu só sou benefintizada aqui por a Bolsa Família. Sim, exato. Somente. Pois é, a outra vez que eu vim, ele estava muito debilitado. Ah, agora está bonzinho. Que é seu sogro, né? Esse aqui é meu pai. Ah, fazer o registro. É meu pai. Seu pai. Meu pai. Ele só não... Vai ter idade. Vai ficar bom, viu? Bom, no entanto, nossa amiga Nancy lá de Nilopes, no Rio de Janeiro, mandou aqui 100 reais para contribuir na sua construção, viu? Tem 100? É, 100 reais. Ah, é seu querido pai. Você é a mais velha? Não, a mais velha mora na rua. Ah, entendi. Eu sou a do meio. Pronto. Aí a casa aqui é 10 por quanto? O tamanho? Aqui é 9, né Chico? De frente? Não, é 12, né? É 12 de frente. É 4 mulheres. 4 o quê? 4 mulheres. Ah, certo. Você tem 4 filhas mulheres. Oita, certo, seu Chico aí. Não vou atrapalhar o seu nome, nem o pedreiro que ele está botando para morrer, viu? A parede hoje fica no ponto de teto, é isso mesmo. Brincadeira, gente, que vai demorar uns dias. E aí é uma construção que depende de dinheiro, porque se não tiver, não tem como material, mão de obra, tá certo? Pois valeu, dona Eliane. Boa sorte e parabéns pelo seu otimismo, assim, de todos os problemas de saúde que você está aqui, que aparentemente você não tem nada. Nem a sua fisionomia não deixa ver que você tem problemas. Não, a gente também não pode se abater. Pronto, exatamente. Tem que ficar todo tempo à terra, todas as coisas. Pois tá certo. Se abater é pior. Exatamente. E aí você que viu lá nas redes sociais da nossa amiga Eliane e seu Chico ali, é de verdade, gente. Às vezes algumas pessoas, eu vi uma campanha aí, mas será quem está à frente? É de verdade. É para a dona Eliane que mora aqui na... O nome da Eliane não. O meu nome? Sei não. Ah, certo. É o nome da mamãe, né? Ah, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bem, bem. O nome da minha mãe. Ah, entendi. Ele tem problema de Alzheimer? Sim, sim, sim. Bom, no entanto que é de verdade, aqui estamos. E quem sabe se através desse vídeo algumas pessoas possam se manifestar... Eu vou te chamar a Eliane. Ah, certo. Não sabe dizer... Entendi. Lembrou da mãe, né? Não, da esposa, não é isso? É verdade. Entendi. Pois é isso, meus amigos. E acompanha o vídeo que a gente vai agora para outra região. Até logo, dona Eliane. Até logo. Até logo, seu... Até logo. Como é seu nome mesmo? Francisco. Seu Francisco. Até logo. Até logo. Olha só, meus amigos, com quem estou hoje, com a nossa amiga Dilurdes, que é filha do seu Tote Jonas. Seu Tote Jonas está sorrindo com o tempo, né? Porque muita felicidade por lá. Está feliz. A água na porta de casa. Eu acho que a melancia já estão em grande, não é isso? Estão em ramo, já. Eu tenho que ir lá muito em breve, porque se a gente tiver melancia, pelo menos que a gente olhe as flores, não é isso? Está, está tudo verde lá. Que bom. Já estamos aqui na sua casa, tem um pessoal conversando ali. Portanto... O Márcio, tudo bem por aqui? Tudo bem. Pronto. Aí você soube que a nossa amiga, a sua irmã, Antônia, ganhou a casa, né? É, ela me falou. É só uma questão de dias aí, porque é através de doações de um compadre, de uma comadre, de um amigo, mas... Pois é. Vai dar certo. Tomara que dê certo mesmo para lá conseguir as coisinhas, para a gente ter menos onde a gente compre. Com certeza, um espaço. Porque a Rafa ficou mais perto da gente. A família é grande, a metade da família compra lá a roupa, com ela já é uma grande ajuda, não é isso? É. Pois é, pois nem tanto eu estou aqui porque me enviaram aqui. Vai dar certo. É alguém aqui que é de Queimadas, Bahia. E hoje mora em São Paulo e mandou aqui R$50,00 aqui, está R$50,00, está querendo me enviar em R$100,00, mas já já eu falo. Já está certo. Está a dona de Lourdes, filho do seu Tote Jonas, R$50,00, está vindo lá de Queimadas, é anônimo, né? É. E é de Queimadas, na Bahia, e hoje mora em São Paulo, enviou R$50,00. E a nossa amiga Nancy, lá da cidade de Nilopes, também lhe mandou aqui R$100,00 para você comprar algo aí para as festividades, final de ano. Certo. Não é isso? Precisa mesmo, é uma grande ajuda. Pronto, com certeza. Obrigado também, estou muito feliz em receber essa ajudinha. Agradecemos imensamente. Você já tem destino a fazer? É comprar o que comer. Pronto, o negócio aqui... E aqui é o negócio é certo. O negócio é certo, o negócio aqui é o que comer, né? É o que comer. Pronto. Está certo. Guarde o papelzinho aí nos seus... Certo. Eu ajunto todinho. É mesmo? Todinho, guardado. Não perca. Porque no dia que você perder os papéis, eu tenho um vídeo aqui gravado, viu? É, mas não perdo não. Eu pego o jogo dentro da minha bolsinha. Está certo. Aí você mandou me convidar aqui para um grande almoço, eu não pude vir. Nós esperemos, não veio. É. Mas em qualquer momento eu estarei aqui passando o dia aqui com vocês, viu? Está certo. Nem se preocupe com o almoço, a gente dá um jeito, viu? Aham. A gente compra aí uma peixaria por aí. Ó, a gente faz outras coisinhas mais. Pronto. E a Rolene faz ali uma lasanha, não é isso? É. Pois está certo, meus amigos. E acompanha um vídeo que agora eu vou para a casa do Queima Lata. Obrigada. Obrigada. De nada. Olha só, meus amigos, quem estou aqui de frente para a casa nova. O André está com verde, combinando lá com a casa verde também. Gente, e a figura. Cadê os pés, Ana Rosa? Perdeu um prazer. Perdeu um? Ah, tem dois, certo? Não, tem dois. Pronto. A sapatilha que o seu João Hermelinda enviou para vocês. Está todo mundo bem por aqui? Todo mundo. Seu Lujana foi, acho que, buscar o que mesmo? Ah, um feijão, né? É, um feijão para a dona Rosa. Mas a dona Rosa reservou a cadeira dele bem coladinha. Não, foi ele. Ah, foi ele. Só reserva também. Dona Rosa, não deixa eu mentir sozinho. É você que reservou. Daquele jeito? Ah, daquele jeito. Alô, né? Muito bem. E aí, Janiela, tudo bem? Tudo bom. Pronto, sua filha está brincando lá com a areia. E aí, seu Chico? Ô, seu Queimarota, como é que vai? Tudo bem. Olha, a dona Lina, a sua mãe, um feijão das baias bonitas que ela pediu para plantar. Aqui choveu já, tem um feijãozinho já grandinho. Sei. Aí, se levar para ela plantar. Os caros são assim, mas é nascedor. Pô, o bote aqui no chão, que eu estou com a mão aqui ocupada. Já eu recebo, saiba dizer senhores. Muito obrigado. Queima lá. E o Marcos, tudo bem por aqui, né? Tudo bem, graças a Deus. E está ficando melhor. Que maravilha. Bom, no entanto, a nossa amiga Josias, de Goiânia. A esposa é de Luzilândia, Piauí. Olha só. Olha só. Nossa amiga Josias, de Goiânia, a esposa é aqui de Luzilândia, Piauí. Enviou R$120, sendo R$40 para Maria Sorridente. Você vai ver no decorrer do vídeo ainda hoje, embora passe lá a noite. E R$40 para o queima-lata. Confira aí. Obrigado. Obrigado. Uma, duas, três, quatro. Epa, deu certo. E para a Dona Rosa, R$40 também. Dona Rosa, ae Dona Rosa. Dona Rosa, a gente enganou ele, viu? Você pode contar, Dona Rosa. Muito obrigado. Vixe, meu cinturão, meu cinturão está... R$40. Tá certo, meus amigos. Enviou nosso amigo Josias e sua esposa, que é aqui de Luzilândia, Piauí. Mandou aqui R$40 para a Dona Rosa e R$40 para o queima-lata e R$40 para a Maria Sorridente. Muito obrigado. Deus ajude ela e eu e todas as pessoas. Pronto. Seu Luiz Jornal vai sentar nesse momento para poder enquadrar aqui o melhor vídeo. Eu vou sentar aqui. Senhora... Ah, certo. A Dona Rosa está configurando que está parecendo aquelas mulheres de novela de época. de 1900, antigamente. Está linda, bonita, bonitinha. Ainda está bonita, não é, senhora Luiz Jornal? Está. É bonita demais, né? É bonita demais. Ela está consertando com o cotovelo direto aí as regras da... Bom, só repetir aqui. Nosso amigo Josias, que é de Goiânia e sua esposa é de Luzilândia, Piauí. Enviou R$120, sendo R$40 para a Maria Sorridente. Você vai ver no decorrer do vídeo. R$40 para a Dona Rosa e R$40 para o seu... Queima-lata! Pronto, exatamente. E aqui é nossa amiga Ana Júlia e Dona Francisca, de Água Fria, Bahia. Eu coloquei o papel de novo. Esse daqui é para mim e para cá. Se eu me esquecer, quando chega naquela Maria Sorridente, eu não sei mais o nome da pessoa. Nossa amiga Ana Júlia e Dona Francisca, que são de Água Fria, Bahia, enviou R$20 para a tia Mirian, você vai ver também no decorrer do vídeo. Enviou R$20 para a Janiele e R$20 para a Dona Rosa, portanto... Vê se aqui tem R$40. Beleza! A Dona Rosinha vim. Está certo aí, R$40, Dona Rosa? Eita! Para mim e para a mãe, está certo. Muito obrigada! Muito obrigada! Dona Rosa está certo, Dona Rosa. Quase! Dona Rosa... Não pode. O nome dela é a Ana Júlia e a Dona Francisca, que é de Água Fria, Bahia. R$20 para a tia Mirian, R$20 para a Janiele, R$20 para a Dona Rosa. Muito obrigada! Vou ficar com o papel, viu? Você vai ver no decorrer do vídeo. Pronto! E aqui, nosso amigo Francisca e Luzia de Cajamar, São Paulo. Quem são mesmo? Cartelinho Pnei! Cartelinho Pnei! Cartelinho Pnei! Mandou... Gama lá! Pronto! Não! A nossa mina está brincando de areia lá. Pereta, neném! Sete lá, sete! Bom... Sinto na rede! Pronto! Aí enviou... Pra onde? Enviou R$50 para a Janiele, R$50 para o seu queima-lata e R$50 para a Nara, lá do Chicoeb, já foi entregue lá para o Chicoeb. Portanto, aqui tem R$100, que é... Você trocar aqui... Eu troco. E dá R$50 para quem é mesmo? Para o queima-lata. Para o seu... É, 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 seu Luizão! Olha aí! Eu trouxe isso que ilusiria! Muito obrigada! Eu vou passar logo R$40 para tu, aí depois que dou R$10. Olha aí! É o nosso amigo Francisco e Luzia de Cajamar, São Paulo. Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Pode chamar também de Castelinho Pneus. Castelinho Pneus. R$50 para a Janiele, R$50 para o queima-lata e R$50 para a Nara, lá do personagem do Chicoeb, já foi entregue para lá. Muito obrigada, seu Castelinho Pneus. No entanto... Seu Castelinho Pneus, muito obrigado! Seu Castelinho Pneus. Aqui pode ficar com papel aqui. Para eles, para nós, para eles, para nós. Exatamente! Ainda tem algum papel aqui embaixo, gente? Não, não. Você não está... Eita, meu Deus do céu! Pois, senhoras e senhores, daqui a pouco eu vou conferir, porque eu estou rodeado de coisas. E aqui são os presentes que veio através do Chicoeb. Olha aí! Que a nossa amiga Maria de Anápolis enviou. Dezenas e dezenas de presentes, conforme você viu no início do vídeo, no decorrer do vídeo. Vai ver mais para frente também. Nossa Maria de Anápolis. Será para quem é esse daqui? Será para quem é? Para o seu Luiz Jona! Êêêê! Pronto! Muito obrigado! De nada! Senhoras e senhores! Eu prometi o Natal, o Ano Novo, para eles, para nós. Para nós todos. Exatamente! Dona Maria de Anápolis também mandou o sábado para quem foi? Para a Janiele! Dona Rosa ficou só olhando. Já, já, dona Rosa. Muito obrigada! A qualquer momento vamos bater na sua porta, viu, dona Rosa? Senhoras e senhores, olha... Vou mostrar esse sábado bem direitinho aqui de perto. Para quem é mesmo, senhoras e senhores? Será para quem é? Agora é para a dona Rosa. Eita, senhoras e senhores. Vamos botar mais de perto. Para a Janiele! Eita, dona Rosa ficou só olhando! Ela pensou que era para ela. Muito obrigada! Dona Rosa, que susto, né? Muito obrigada! Pronto! Senhoras e senhores! Marila de Anapos! Rosa! Rosa! Eita! É para nós duas pessoas! É, exatamente! Muito obrigada! Vocês não vão olhar o que seria nos presentes, porque a noite já está chegando. É sabonete! É não? É sabonete! É sabonete! Será para quem é esse daqui? Será para quem é? Será para quem é? Para o André! Muito obrigada! Abra aí, André, para ver. Aqui é um pano, não? Olha aí, André. Eita, é um pano de prato muito bonito para a dona Rosa botar na cozinha. Enquanto isso, a Luizona usa perfumes. Está cheiroso! É, muito cheiroso! Ela é o cheiroso, eu? Ou perfume? Ou perfume? Xaniel e... Eita! Olha! Está cheiroso, né? Está cheiroso, André, viu? Pano de prato! Muito obrigada! Exatamente! Está cheiroso? Muito obrigada mesmo! Olha que lindo! Olha que perfume! Nossa amiga... É linda! É linda! Maria de Anápolis, que enviou os presentes, viu? Muito obrigada! Maria de Anápolis, muito obrigada! Vou botar para ali! E naquele dia do chaveiro que veio o seu Luizona, que o seu João Hermelinda enviou, não, fique sentado aqui! Aí tinha vindo também um para a dona Rosa! Depois que a gente for ver a dona Rosa, está aí, você botar... Muito obrigada! É, pode ser também aí, viu? Chaveiro! Chaveiro! Ah, rapaz, aqui é o chaveiro! É, exatamente! No entanto, estamos aqui com a dona Rosa, o seu Luizona, a Janiele, o André, e está aqui, está aí nos assistindo de camarote, o Lázaro. Lázaro ficou olhando aqui as entregas, né, Lázaro? Muito obrigada! Obrigado por tudo, portanto, está entregue todos, né? Tá! Tá certo, tudo conferido aqui, o seu Luizona quer o saco. Vou botar aqui minhas coisinhas e... Não, 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 mas você vai levar as pitombas de macaco, mas você não é macaco? Mas ele roi! Ele roi? Você me chamou de roedor! Eu acho que é um rabudo, não é isso? Não, rabudo é o que é que tem! Pois é, muito obrigada aqui pelos presentes. Obrigado, Janiele, e eu desejo um Feliz Ano Novo para todos, Feliz Natal, tudo de bom, para nós todos. Aquele Feliz Ano Novo de São Paulo, de São Paulo. Dona Vanusa. Que? É! E aquele pessoalzão, como é? A Dona Duda. É! A Dona Duda. E a mulherzinha da chapa, como é? A Dona Jão! Que é da dentadura, lembrando que a próxima viagem agora... É. Sim. A próxima viagem é para voltar a Deus filha mais. Então teve que fazer algumas correções, cirurgias, enfim, só sei que está só aguardando. Mas o doutor lá, quando manda lá, eu digo, Janiele? Não, 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 não diz. Vocês que sabem, se diz ou não diz? Não, 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 não. Ela fecha a boca lá. Obrigado, viu, André? Muito obrigado, gente. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Ela tem dificuldade quando vai testar o... Não aperta direito, né? Alô, Dona Jérica Mel. Alô, Dona Jérica Mel. Pronto, fique à vontade. O microfone aqui é... Alô, seu castelinho filhão. Alô, aqui Miriam, aqui a Toninha, e a Dona Lina. Alô, Dona Maria de Fábio de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Alô para todos. Alô, seu castelinho. Alô, Zegação Esperantina. Zegação, Mateuzinho Esperantina. Seu João Ermelinda. Dona Duda. Seu Edivan. Lustosa, nordestina. Dona Catarina. Você deu o nome dela? Dona Vanuzi de São Paulo. Dona Vanuzi de São Paulo. Quer labrar, quer labrar. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. De verdade. É, aqui tem um dinheiro. É, aqui tá... É, aqui tá... Os próximos... As próximas entregas. Vamos passar na casa da Maria Sorridente. Alô, Dona Maria Sorridente. Cadê o homizinho, aquele homizinho que tão fazendo a casa? Patões? Patões. Vai ter que ele bater lá. Quem é? Tá batendo lá. Bem, como vai? Se você tá com fogo, eu ia chorar com fogo, que aí não é rir da cabeça, não. Bem, como vai? Escuta nem falar a cabeça. É, tá vendo, Dona Rosa? Vou botando aqui. Se eu chico, meu cinturão, eu tô fazendo agora de embeira. Olha, é bom porque é ecológico. Quebrou, joga no lixo, vira adubo. Ecologia pura. E a despensa, Rosa, como é que tá? É, Dona Rosa, eu tenho um convite pra você visitar seu patônio. Você vai, você dois, eu venho buscar e deixar pra você visitar o patônio. O ramo. Você conhecer lá de perto. É. Porque a sua história é muito parecida com a história dele, a pessoa que vivia meio doente ali, de repente, tá aqui a Dona Rosa, que é outra pessoa. Quanto ao santo ele tem? Quase 80. Quase 80. Com a cabeça baixa esse teto. É, ali é porque o teto da casa é tão baixo. A irmã dele veio, sabe? Ainda vinha mais atrás que é afiada. É afiada, exatamente. Tá tudo certo, né? Foi tudo entregue, tudo registrado. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Por tudo, por toda, por tudo. Obrigado por tudo, por toda. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Ei, a todos. Lázaro, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer por os presentes de final de ano. Pronto. Muito obrigada, nós gostamos muito. Nossa, gostamos muito. Todos os pés, né? Que eu. Pois, muito obrigado a todos. Acompanho o vídeo. Muito obrigado. Beijo. 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 Olha só, aqui com a Rosiane. Como é que vai, Rosiane? Tudo bem? Deusiane. Deusiane. Eu disse Rosiane, né? É. Deusiane. Ah, certo. Desculpe. Aqui é a sua casa linda e maravilhosa. Portanto, você está no seu recinto. Estou. Levando a vida, a vida levando. Aham. Está um pouco com vergonha? Não. Ah, certo. Bom, no entanto, direto ao assunto, nossa amiga Nancy, ele mandou R$100 para você comprar aí de algo para a sua casa. Está bom. Final de ano, comprar uma. Muito obrigada. Gosto tudo. Comprar algo para você. Está bom. Nossa amiga Nancy, que mora lá na cidade de Milópolis, no Rio de Janeiro, mandou para você, com todo carinho, com todo amor. Está bom. Está certo? Está. Muita felicidade. Muita felicidade. Está certo. Pois acompanha o vídeo, que agora a gente vai para outra região, porque o sol já começa, vou mostrar aqui, já começa a ir embora e acompanha o vídeo. Olha só, meus amigos, estou aqui na casa da nossa amiga Ana, que é irmã do Queima Lata, passei agora aqui e você não estava. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo maravilha. Queria pegar logo na sua mão. Ah, é? Ah, pois não seja por isso. Um aperto de mão. E o Marcio, tudo bem por aqui? Bem. Você está vendo aqui a luzinha do flash? Estou. E lá está a sua casa, no Recanto Feliz, a casinha de palha, onde todo mundo é feliz. Bom, no entanto, a nossa amiga Nancy, lá da cidade de Nilopes, no Rio de Janeiro, mandou para você cem reais, viu? Opa, São Francisco, cuide dela e Deus também. Minha netinha nasceu, você não viu, não? Sei, eu sei que ela está morando ali à direita da sua casa. Depois eu vejo um dia para ver sua netinha, está certo? Está certo. Muito obrigado. Deus ajude ela e Nossa Senhora a todos. E a todos. A luz está afetando a visão aí, mas tudo bem. Depois a gente vai encerrar aqui. Pois acompanha o vídeo, meus amigos. Muito obrigado, nossa amiga Nancy. Acompanha o vídeo, que agora a gente vai para outra região. Mesmo à noite. É isso mesmo, meus amigos. Até logo, Dona Ana. Até logo. Vão com Deus e volto com Ele. E aqui com a nossa amiga Lúcia Mi, como é que vai, Lucemi? Tudo bem? Tudo bom. Clareou para aí? Nossa a Deus. Deixa eu ver. Pronto. É melhor mesmo a... Bom. Tudo bem, né? Tudo. Nossa amiga Lúcia Mi, que tem cinco filhos. Sim. E aí era seis. Era seis. Faleceu a mais e a Vitória. Mais e a Vitória faleceu. O Dião passou a entrar em contato, querendo saber mais informações. E a gente avisou. Ela faleceu. Bom. No entanto, nossa amiga Nancy, lá da cidade de Nilópolis, que também ajudou anteriormente, mandou aqui cem reais para você. Você comprar de algo para as crianças, tá certo? Tá certo. Ou até mesmo de alimento para todos. É. Tá certo? Cem reais? Tá certo. Nossa amiga Nancy. Pelo ensinar já é uma ajuda, né? Com certeza. Não é nada, né? Uma ajuda importantíssima. É, sim. Na sua casa. Pois tá certo, meus amigos. Muito obrigado. E acompanha o vídeo. Muito obrigado, dona Nancy, a todos. Eita, meus amigos, aqui com o senhor Edilson Padeiro. Homem do Pão e Dona Goretti. Muito bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Chega mais para cá, Dona Goretti. Você está... Estava com salva de... Você está se pôr longe de mim. É, não. Só porque ela gosta de ficar mais reservada aqui. Ela... Vem ver se ela até repassa o microfone. É, minha ajudante ali do pão. Pronto, auxiliar. Pois é. Bom, cheguei aqui. Vocês estão fazendo pão aqui. A resta é bem um, né? Aqui nesse saquinho. Olha só. Sinal que venderam tudo, né? É, nós estamos aqui pelejando. Na base da peleja aqui, né? É. É que é uma peleja. Até as coisas se normalizaram, a gente vai... A gente vai gatilhando aqui. Como assim, Chico? O museu a peleja? É, o senhor Edilson Padeiro está quase com um ano. Está com um ano já? Em março. Em março. Está com um ano. Que suspenso. Suspenso o benefício e dá para cá. Já não estava fácil com benefício. Porque quase tudo é para os remédios. É, quase. E agora como é que fica, né? Nós já relatamos isso aqui no outro vídeo. Agora a gente traz para cá esse novo relato de que você justamente agora que está preparado para a questão da padaria, porque tem a casa, tem a estrutura, tem as máquinas, mas falta o capital para girar a massa, né? Falta o capital de giro para a gente poder comprar o produto e reaplicar de novo, né? Que pão é assim, a gente vende, mas tem que ficar sempre de olho na matéria-prima, né? Que é só o que dá, né? Sim, sim. E aí com isso atrasa os remédios, atrasa a quitanda, atrasa a conta de luz, atrasa tudo, né? Porque aí... É, os quitandeiros já nem vendem mais nada. É mesmo. É que nunca mais... Nem o vendedor de peixe não passa mais aqui na porta, porque ele já sabe, né? Vai ser muita peixada. Eu não disse, mas o vizinho disse, né? Olha, peixeira, passa aqui. Olha, o outro lá da casa, uma bonita, tá... Bom, aí graças a Deus que tem uns amigos aí que nos acompanham em todas as partes do mundo, do Brasil, que de repente... Olha o que você disse, Padeiro. Aqui uma ajuda aqui, outro amigo que está... Que é o que está mantendo aqui o funcionamento das coisas, né? É o caso do nosso amigo Eloy Edgar, que agora recentemente enviou 500 reais para você comprar material para... Material, o seu Gustavo de Brasília, sempre ele manda uma ajudazinha para mim, né? Seu Gustavo de Brasília, obrigado, seu Eloy também. Gustavo e seu Eloy também, ele se preocupa. Quando eu não ligo, ele liga para mim, perguntando como é que eu estou. E se repartou aqui daquele mesmo preço. Ele me ligou também. Mas na hora que normalizar tudo, eu estou avisando para todos que... Recomeçar tudo de novo, né? A gente vai recomeçar tudo de novo, porque... Por enquanto nós estamos vivendo do salário da dona Gore... Ou do... Auxílio, né? Do auxílio da dona Gorege, até quando os homens quiserem, né? Quando os homens quiserem, a gente... As pessoas podem estar dizendo assim, ah, mas isso de espadeiro está forte, não. Aqui tem um detalhe, né? Aqui não é... Aqui é tipo quase uma depressão. De tanto a gente pensar e repensar e... É... Porque a gente come um pouquinho e... Não é gordura. Aqui não é gordura. Aqui é inchaço do meu corpo. Quando eu... Como eu não tomo a medicação completa, né? Aí a tendência do meu problema é... É pressão subir... É... E a preocupação é grande, porque no outro dia... No outro dia a gente não sabe que... Eu sei que tem um antecaído, porque a gente não pode mais comer uma fruta... A gente não pode comer uma melancia, a gente não pode comer uma nara... E o dinheiro não dá para muita coisa. Limitado, né, Dona Gorege? Só dá para o grosso, né? Mas, graças a Deus, ainda está dando menos para isso, né? A gente fazendo os pãozinhos aqui, a gente vai escapando. Lembrando que o grosso não é do queima-lato. É o grosso no geral aqui, né? O queima-lato. Não é de ter um filho chamado... É, o grosso. É, que ele só dá para o grosso. É. Pois é, gente. Eu só agradecer muito o seu Eloy. Esse Eloy, Edgar, muito obrigado. Seu Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado, seu Gustavo e é isso. E tantos outros que já desbaram. Minhas irmãs também vão contribuindo. Vem, vamo, 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 vamo. Essas que moram em Teresina, não é isso? Moram em Teresina e mandam meio remédio, às vezes. E a gente vai vivendo. A gente vai emendando daqui, daqui, lá e a gente vai escapando. Até, se com fé em Deus, vai dar tudo certo para o futuro. Próximo ano, né? Quem sabe, né? Eu, o advogado, não prometeu o peru para esse ano, né? Não, né? Não. Nem marreco, nem pato, nada. Nada, nada. Eu disse, rapaz, vai escapando aí com a Rãzinha, com o Bordózinho do Rio. Porque por aqui... Eu estou ali com uma sacola de Bordó, me deveu um caldo amanhã. Mas é assim. Apetitoso. Uma caldeirada de Bordó. E é afrodisícola, né? É, aí eu saio. A gente come pouca coisa nele e... E dorme a noite inteira, né? A noite inteira. É verdade. Muito bem. Pois é. Pois é. A gente vai... É só agradecer mesmo esse povo. O povo que... Que liga para mim, né? Seu Sebastião. Seu Sebastião sumiu. Mas a gente está aqui sempre lembrado. As pessoas que ajudaram a gente. Com certeza. E aí... No primeiro lugar, sim. Lá da justiça não fala nada. O que foi, o que é, enfim. O advogado só dá... O que ele fala é que... Tem que esperar o que o juiz decidir, né? Certo. Ele só depende do juiz assinar a papelada, porque ele queria o retorno do auxílio. E ele... E para mim é... É o pedido de aposentadoria. Porque eu não posso mais trabalhar. Eu só estou trabalhando para mim ali porque eu faço ali 5 quilos de massa, 4 quilos. Mas é com a ajuda da dona Goreste que... Porque eu posso demorar muito tempo no pé da mesa ali e me sentar. Porque as pernas doem, né? Tem que estar sempre escorado na alguma coisa, né? Você tem problema o quê? De coração, né? É. Coração crescendo? Coração crescendo. E a medicação que eu tomo é justamente para controlar ele, né? Isso aí, isso aí. E a pressão retimida o coração e o teu e eu tomo remédio para isso tudo. É a medicação cara. Sei como é que é. E aí eu... Mas graças a Deus a gente está dando para agora. A gente tem que agradecer as pessoas que estão ajudando a gente. É só o que a gente tem que agradecer. Agradecer e aguardar este resultado, que já vai fazer um ano já. Meu Deus do céu. Vai fazer um ano. O último salário que eu recebi foi em março. Eu recebi e foi a despedida, né? De dinheiro, porque a gente não pode resolver nada outra coisa. Toda possibilidade minha, né? Da empresa que eu trabalhava, está retida nesse processo. Eu não recebo um PIS, mas eu tenho essas coisas e não tenho mais nada. Não recebo, não posso fazer empréstimo, não posso fazer nada. Porque meu nome está retido na larga e eu não posso fazer empréstimo de nada. De nada. Ah, sim. Aí quando a gente nem comprar no comércio, a gente está retido. Porque minha conta aumentou e nós temos que aprender a sobreviver com o mínimo que nós conseguimos. No caso, o mínimo do mínimo, né? É. Nesse mundo a gente tem que aprender a viver com o mínimo, não só com muito. Mas, graças a Deus, nós estamos vivos. Só a gente está respirando, está bom demais. Não está sentindo nada, né? O problema é isso. É verdade. Graças a Deus. Pois é isso, meus amigos. Aqui está a resenha. Só tenho que agradecer o pessoal que está ajudando a gente. É isso, o Eloy é um paizão. Ele se preocupa com a gente de verdade, né? E que ele... E se eu gostar, uma outra pessoa humilde... Essas duas pessoas mandaram duas bênçãos para mim agora que eu... Que eu estava lá embaixo, né? Na mesma hora eu fui para cima, né? E comprei meu material para comprar o trigo e... Ele comprei meu material ali para... Para mim trabalhar. E, graças a Deus, eu vou vendendo um pãozinho aqui e vou escapando. Muito bem. Mas é todo dia que a gente... Que a maré está para feixe, né? Às vezes alguns bodós, não é isso? Pois é isso, meus amigos. Pois acompanha o vídeo que agora eu vou para outra região. Você quer falar alguma coisa, Ana Gorete? Agradeço. Só agradecer, né? Para o José Luiz, para o Gustavo e todos, né? Todos que ajudaram. Todos que ajudaram a gente. E a gente fica muito feliz. Agradecer mundo. E pedir a Deus que proteja e guarde eles. Que Deus sempre esteja na frente protegendo eles. Tanto saúde. É verdade. Com certeza. E agradecer o Chico Museu, né? Que apareceu aqui onde nós estávamos. A gente só vê a fotinha dele ali no WhatsApp, né? Bem, como vai? Estamos aqui na luta. E acompanha o vídeo que eu vou passar em outra região ainda. Hoje está bom, Chico. Boa sorte. Quem sabe, boas notícias. Boas notícias. Muito em breve. Em breve. Nos avise também, né? A gente está avisando o fé em Deus. Pronto. Quando o Papai do Céu quiser, a gente resolve tudo no pisca de olho. Exatamente. E acompanha o vídeo. E aqui com a Dona Maria Sorridente. Ha, ha, ha. Não é isso aí? Dona Maria Sorridente que recentemente fez 102 anos de idade. Não foi isso? 61. Ah, 61. Que eu me confundi. Eu achei que era 102. Não. Receba aqui. Aqui tem 40 reais. Conte aí. Confira. Quem está vendo a nossa amiga Josias de Goiânia? Exatamente. A esposa é de Lusilândia, Piauí. Tá certo aí? Tá certo, tá certo. Tem 30 e 10. Pronto. 30 e 10? É. 30 e 10. 40. Pronto. Nós temos Josias de Goiânia. É Goiânia. Deixa eu mostrar aqui. É. E a esposa é aqui de Lusilândia, Piauí. Portanto, lhe enviou 40 reais. Pra cá. É, pra cá. É, exatamente. Para mostrar aqui. Pronto. E aí, foi 40 reais lá pra, pro Queima Lata, 40 reais pra Dona Rosa e 40 reais pra Maria Sorridante. Josias de Goiânia. Obrigado. Exatamente. E eu só tenho a agradecer, né? Todos que me ajudam. Que Deus potreja, dê mais. Potreja. Só tenho a agradecer todos que me ajudam. Pronto. Agradecemos a todos. O Samuel B. Interior Minha Vida tem aparecido por aqui? Não, tá quase com... Seis meses. Diga pra ele vir o mais rápido possível. É, exatamente. Que eu, quando chega, é só alegria. Só alegria, eu? Exatamente. Assista o Zinho Morro de Rio. Nossa, Deus do céu. Muito em breve, vou estar voltando aqui pra Brasília. Olha, não quer mais nem a Norrela. É? É só você ali, Marro Patonha. É, moço, olha. Quando eu vou dormir, eu digo, minha filha, deixa pra amanhã, porque se nós for achar graça, nós secamos com ela, viu? Bem, como vai? Bem, como vai? Agora eu fiquei com medo, mas foi tanta cobra. Aô, Francisco, que Deus de gol, minha gente. Olha, minha vida é limpar meus terreiros e tem hora que dá pra mercer ainda, viu? Exatamente. Pois é, ali, daquele jeito. Mas é assim mesmo, é a vida, né? É assim mesmo, é a vida. E a nossa mente, ela muda muito. É uma questão de mente. E aí, eu, lutando com o meu menino, o doutor diz que nós temos três O, hein? É? Ele diz que nós temos X2 e esse daqui é que é o que joga pra todo lado, viu? Pronto. Eu digo, foi pronto. Depois daqui a... Depois vamos descobrir quem tem mais outro aqui. Olha, eu acho que nós é conhecida e diz bem como vai. Bem como vai. Ou o meu é de Francisco, eu vou dizer, velho. É só pra ele sorrir. Aí é só alegria. Bem como vai. Eu não sabia que ele ia ter um buchinho porque todos choraram. Eu, quando eu lhe mostrei, eu quero dizer, Francisco, que ele é da infância do meu pai. É, né? Eu quero dizer. É, acredito que tem 80 anos de idade. O jeito dele, a exceição, quer dizer, que é da mesma... Porque, ó, Igosta Largo, Jagaré da Vermelha, Chapada, São Miguel, tudo era um rapaz, tudo é. Bem como vai. Trabalha, depois eu venho aqui de dia, mas calma. Tá bem, tá bem, tá bem. E já são, não sei nem que horas da noite, vou embora. Eu disse que ia pagando quase... Eu nem olhei ali, mas eu disse que ia pagando quase sete horas. Quais sete horas. Exato. Pois, muito bem. E acompanhe o vídeo. Olha só, meus amigos, aqui com a tia Mirinha, como é que faz tia Mirinha? Tudo bem? Tô bem. Levando a vida. A Luísa tá pra Teresina hoje, que eu soube. Tá, tá. Levando o neto pra tirar os pontos, né? É, pra tirar os pontos. Pronto. No Itato, a nossa amiga Ana Júlia e Dona Francisca, de Ágora Fria, Bahia, lhe mandou 20 reais. Aqui está, confira. Ah, eu quero esse grampinho aqui. Às vezes eu preciso estar dele. Olha. Ou seja, a nossa amiga Ana Júlia e Dona Francisca, de Ágora Fria, Bahia, lhe enviou 20 reais. Aí está? Está. Muito bem. E a nossa amiga Maria de Anápolis, lhe mandou aqui esse presente pra você. Maria de Anápolis, o Iaís. É uma briga, eu tô curiosa. Sim, é pra você, é seu presente. É perigoso cair a serra. É, é. E é pra mandar pregar e eu nunca... Olha, eu arrancou o laço. Ótimo. Lá pra soltarem pra mim não quebrar a maior jeito. Muito bem. Nossa amiga Ana Júlia e Dona Francisca, de Ágora Fria, Bahia, e nossa amiga Marila, de Anápolis. Vem através dos contatos Chico Web, é um lindo pano de prato com peixe. Uhum. Conforme você viu, ela também mandou pra outras pessoas, você viu nos vídeos anterior. É uma cuvina. É. Ela sabe que eu gosto de peixe, né? Que nós gostamos. Nós gostamos. Muito obrigada. Obrigada mesmo, amei meu pano, né? Aí a cara de peixe, cara da Miriana. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada mesmo e obrigada a Dona Ana, né? Ana Júlia e Dona Francisca. Uhum. O papel correu. Obrigada. A gente só agradece mesmo, né? De coração, que dê saúde. Paz e alegria, né? Pra todos, exatamente. Um Natal cheio de alegria, de paz, de felicidade. Tudo de bom que a gente merece, né? Exatamente. Pra nós todos. Pra nós todos. E acompanhe o vídeo, meus amigos. Tudo bem, Valdilosa? Tudo bem, como é que é? Ah, a Valdilosa está feliz. Não, eu não estou muito feliz, não. Mas estou achando graças. Pô, então está feliz. Bom, no entanto, nossa amiga Maria de Anápolis, conforme você está vendo no vídeo anterior, nos vídeos a seguir, mandou aqui um presente pra Tia Tonhinha, que é velha de Anápolis, Goiás. E também pra Valdilosa. Bora abrir aqui. Obrigado. Felicidade pra essa mulher de Anápolis. Exatamente. Eu vou abrir aqui pra nós repararmos. Até a mesma época não é. Na região de Goiás. E aí também, né mãe, a senhora recebeu um mimo da navegante também, que não foi nem gravado, mas... Você quer mimo, Valdilosa? Olha, a gente fez. Ela está... Não, minha paciência não está vendo hoje, não. Nós estamos de saída pra ir uma viagem, que eu não posso esperar. Nem eu não quero rasgar o santo. Não, não rasguei não. Olha, mas... Pano de prato, lindo e maravilhoso. Foi o mesmo peixe. Será? Será? E eu já tenho um detalhe, é com peixe aqui, veja só. É. Ah, menina. E a faca. É. E a mulher do peixe. Se ela soubesse pra onde é que nós estamos saindo, né? Exatamente, a pescaria que os engancha aqui, ó. E aí parece uma... Não é que chama? Uma branquinha, não? Uma corvina. Uma corvina. É. Uma corvina. Ô, Maria, obrigado por essa sua lembrança linda, viu? Dona Maria de Anapos. A Baudilosa está em processo. Aí, em compensação, esse presente, eu mando assim um abraço pra você, do tamanho do mundo. Pronto. Do tamanho do teu coração. É, para ser o peixe também, ou é um pouco de cor? Não, é peixe que eu gosto de pescar. É. É, nem mim. Eita. Então, é que é? Pois é, mais peixe. Eu acredito que desse é um pinte. É. Muito bonito. Muito bonito. É o mesmo peixe. Pau, paz. É, exatamente. Muito lindo. Beleza. Bom, pois muito obrigado. Obrigado, Maria de Anapos. Muito obrigado. Muito obrigado. Pra você, e pra mim, e pra Deus, que é de nós todos. Ela está dizendo assim, amém. 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 Você quer que eu guarde ali, ou você vai lhe errar? Não, lhe errar pra quem? Porque nós estamos de saída, gente. Nós estamos aqui na casa da Tchatoinha. Estamos indo pra uma pescaria aí. E os panos de prato chegou bem na hora. Com o peixe. Logo, logo. Não sei se é antes ou depois, você já assistiu o vídeo lá. Pronto, e acompanha o vídeo. E vamos lá, vó de lousa. Bora. E olha só, meus amigos, aqui as entregas dos presentes que vem da nossa amiga Mari, lá de Anápolis, através dos contatos do Chico Web. E aí, aproveitar, já entrei aqui pra mãe, o Chaguinha Pescador e a Márcia. Tem também pra outras pessoas, você vai ver no decorrer do vídeo. Portanto, esse daqui é para o Chico Museu. Vou pedir pra Márcia abrir aqui. É um presente que ela tá nos enviando pra dezenas e dezenas de pessoas. Repetir aqui. Portanto, vem através do... Um perfume, né? Do Chico Web. Do perfume. É um perfume. Malbec, né? É um Malbec? Muito bom, muito obrigado. É um presente de Natal, né? Agradeço imensamente. É um perfume excelente. E aqui é pro Chaguinha Pescador. Opa! Que negócio de andar perfumado. Chega um bebê do mesmo. Eu gosto. Um bebê do mesmo. Aí sim, né? Olha aí, um Malbec também, ó. Opa, do mesmo, viu? Pronto. Não é? Muito obrigado. Ai, Maria mesmo, tia Adelina. A tia disse... Eles chamaram a Márcia de Chico. Esse aí é meu, né? Ou seja, é um presente que é a nossa amiga Maria de Anápolis. 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 Muito obrigado, viu? Através dos contatos de Chico Web. E pra Márcia, aqui está... Anápolis, Goiânia. Outro presente. Muito obrigada. Deixa eu abrir pra eu ver o que eu esqueço. É, tem que abrir? Abre. Não, não, tia. Tem que mostrar. E tem aqui pra mãe, pra dona Lina. Aí já vai abrindo também. É. É, pra adiantar, né? Muito obrigada, Maria. Que lindo. Mano, que lindo. Que é de Goiânia. Ela foi perto de lá. Que lindo. Olha só. E peixe. É. É o peixe. É o peixe. Muito obrigado, Vitor Maria. É o peixe. É o peixe. Será um peixe? É outro peixe. Se for peixe, é uma peixada, né? É. Dois peixes. É, também. É outro peixe. Pronto. Peixinho do Zoracês. Foi. Muito bem pintado. Não sei se é por ela. Muito bem. Tá bonito, viu? Tá bonito. Exatamente. E aqui é pra Raimundo do Xaguinha, pescador. Não sei se eu vou abrir. Você que sabe. Eu vou abrir já, já. Eu vou atupando. Também. Mas você comece no... Ah, a gente pede a escuta. É. Também. Tá, tem a raimundo que ele tá na coisinha também. Olha aí. Um peixe. Outro peixe. Eu acho, Márcio. É, outro peixe. Deixa eu virar assim. É não, é não. É não? É assim? É, daqui eu tô... É um peixe. 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 Muito obrigado, minha amiga Maria. Né? É, Maria. Maria de Anápolis. Vamos aqui pra Chaguinha ver de que que é. É, ó. Chaguinha. Outro presente. É pra mim. É. Tem o nome aí, Chaguinha. Pronto. Pronto, paninho do braço. Chaguinha, cheguei a louça. Deixa eu abrir aqui, gente. É. Tá escrito Maria item. Chaguinha. Ah, esse aí é chique. É lindo. Especial, viu? Esse aqui é de maçã. Esse aqui é de maçã. É de maçã, hein? Lindo. Lindo, lindo. Muito bonito. Que não comam as maçãs com a torna da manhã, viu? É. Muito obrigado. É. Lindo, mano, viu? Vamos lá. Pois tá certo, meus amigos. Agradecemos imensamente. Muito obrigado, dona Maria de Anápolis. Muito obrigado a todos. Aqui estamos, felizes. Muito obrigado pelos lindos presentes, viu? Muito bonitos. Um presente de Natal. Amamos. Agradecemos de coração. Tudo de bom. E já desejo pra você um Feliz Natal. Tudo de bom, viu? Pelos presentes, pelas lembranças. Pelas lembranças. Por tudo. Um Feliz Natal e tudo de bom. Um Feliz Natal e o próximo ano. É. É mais de você mesmo. Paz e alegria. É isso mesmo. Maria de Anápolis, Goiás. Acompanha o vídeo que tem outras entregas. Obrigado a todos. Valeu. E aí, uma amiga entrou em contato comigo pra me enviar um ferro de passar. Só que aqueles ferros mais antigos dos... Assim que surgiu os ferros elétricos. E quem viu pra nossa amiga Margarida Maria de Jesus lá de São Paulo. No entanto, olha só, bem pesado. Nossa amiga Margarida Maria de Jesus, muito obrigado. Mais uma festa aqui pro museu. Agradeço imensamente. Olha só. Bem embalado. Agradeço a pequena faca. Pra agilizar aqui. Olha só, tem aqui... Bom, primeiro tem uma carta aqui que eu vou ler. Já trouxe pra cá os enxergantes. E vamos lá. Olá, Chico Museu. Me chamo Margarida da Maria... Margarida Maria de Jesus. Estou lhe escrevendo pra dizer que gosto muito dos seus vídeos. Que comecei a assistir desde 2017. Muito obrigado. Realmente foi bom em 2017 que o canal começou a crescer mais. Mais pessoas conhecendo. E vou ser uma delas. Sou natural da cidade de Aurora, Ceará. E resido há mais de 60 anos na cidade de Osasco, São Paulo. Admiro muito o seu trabalho junto às pessoas carentes. Gosto muito do Chaguinha Pescador. Admiro muito a união das pessoas. Pois estão sempre unidas. Seja na pescaria, farinhada ou em outras atividades. Isso é uma grande verdade. Estou lhe enviando três objetos para o seu museu. Que são um ferro de passar, passar roupa elétrico. Um carrinho de rolemã. Um carrinho de rolemã. Não sei o que é. Já já vou saber. Um saca rolha. Que estão comigo há mais de 60 anos. Meu Deus! Muito obrigado. Você confiar, acreditar, mandar aqui pra gente. Porque são coisas assim de... De muita história. São lembranças pessoais. De repente você desfaz. Às vezes as pessoas são apegadas com coisa. E a gente tem que respeitar. Porque tem algumas coisas que lhe representam. Então, muito obrigado por enviar pra cá. E um dia quando você vier aqui o Piauí. Que você mora aqui. É sua região aqui a Ceará. É muito próximo. Lá está bem guardado. Pode ter certeza disso. Eu gostaria muito de lhe visitar. Mas por causa da minha idade. Que é de 79 anos. Não tenho condições de viajar sozinha. Gosto muito também das suas tias. Sua avó. Avô. João Murada. Espero que goste dos objetos que eu estou enviando. Moro na rua Francisco. Na região de Osasco, São Paulo. Bom, eu acabava de dizer que você mora aqui próximo. Ceará. Seus familiares. Mas, tipo assim. Você não pode viajar sozinho. Mas aí, se tiver um acompanhante. Com certeza. Dá de você viajar. Não só o Brasil. Mas o mundo. Tá certo? Nossa amiga Maria de Jesus. Margarida Maria de Jesus. Que tem 79 anos de idade. E nos acompanha. Muito obrigado. Vou guardar também aqui a carta. Agradeço imensamente. Bom. E vamos abrir aqui as relíquias. Olha só. Aqui é uma chave. Muito antiga. E muito bonita. E decorativa. Ela parece que é de cobre. Muito obrigado. Ah, legal. Eu tenho um. Mas é maior que esse daqui. Esse daqui é lindo demais. É pequenininho. Gente, olha só. Isso é uma relíquia. Eu tenho um maior. Mas é bem diferente. É mais moderno. Olha só como era diferente. Gente, aqui que acoplava a tomada. Isso no início das ideias, das tecnologias, do ferro de passar. Gente, agora ele tem um peso. Porque eu acredito que assim que esse daqui foi que substituiu o ferro de passar a brasa. Aí veio esse daqui. Mas é muito bonito. É uma peça realmente muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Amei. 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 Uma peça muito bonita. Acho que pesa quase meio quilo aqui de ferro. Mas é lindo. O meu é um pouco maior. Mas eu gostei mais desse daqui. É mais detalhado aqui. Olha aí. Vamos olhar de novo. Muito obrigado. Parece que está relíquia. Acho que poucas pessoas guardam isso. Porque muitas pessoas é... Ah, não está servindo. Mas vou jogar fora. E aqui... Olha só. Eu acho que esse daqui foi ela que falou que é o carrinho de... Roleman. Ah, certo. Eu acho que isso daqui é que... Que as crianças faziam para andar correndo. Antigamente. Eu vou até estar trazendo um vídeo retratando como é que eram os brinquedos de antigamente. Dos meninos da roça. E esse daqui eu lembro que algumas pessoas às vezes usavam. Faziam de tábua e desciam nas tecidas assim. Ficava bem legal. Pois está certo, nossa amiga Margarida Maria de Jesus. Muito obrigado por essas peças. A gente que gosta... A gente que gosta de antiguidade... Eu amo a antiguidade. Não é à toa que a gente leva esse nome Chico Museu. Que liga o antigo, liga a história, a cultura, a tradição. Naturalmente que eu tinha este museu. Bem destacado aqui na região de Esperantina. Aí por falta de apoio cultural terminei desfazendo. Uma vez ficou aberto. Foi roubado por dois, três dias. Que até me localizado na zona rural lá estava aberto. Mas aí é aquela coisa. Eu continuo juntando algumas peças porque... Para condizer com o nome. Para continuar a história Chico Museu. Então as pessoas sabem de vez em quando me mandam essas... Não é nem peças. Relíquias, relíquias. Peças importantíssimas. Essas que nossa amiga Margarida Maria de Jesus falou que... Já acompanha ela há alguns anos. E aqui vai estar aqui. A gente tem um espaço seguro para estar aqui. Segura sim, que não pegue sol, não pegue chuva. Está certo, nossa amiga Margarida Maria de Jesus. Muito obrigado por você assistir nossos vídeos. Muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Cultural Chico Museu. E muito obrigado a todos. Vamos continuar aqui se inscrevendo, deixando seu gostei, comentando e compartilhando com mais pessoas. Está certo? E muito obrigado. E olha só meus amigos, quem nos assiste na cidade de Milagres, Ceará, é a nossa amiga Juliana. Juliana que tem um trabalho muito bonito. Eles fazem as réplicas de pássaros. Eu já abri, me encantei, me apaixonei quando eu vi pela primeira vez. E aí ficou de me mandar e só agora chegou. Está certo? No entanto, é a nossa amiga Juliana. E aí tem aqui... E aí está lá no Instagram também, é arroba adventureordenline.org. Esqueci de falar aquele traçozinho que é aqui embaixo. Ordenline. Bom, e aí réplicas. Vou deixar na tela aqui do vídeo como é que é o Instagram. No entanto, são peças maravilhosas para decoração. Eu particularmente já comprei uma gaiola para botar uma das réplicas aqui dentro. Porque eu não gosto de ver passos presos numa gaiola. Como é que uma vida vai ficar aqui 24 horas, a vida inteira, num espaço tão apertado, se nascer com tanta liberdade. Então, eu prefiro botar dentro dessa gaiola, como eu vou fazer agora, um pássaro de plástico, que é material muito bom. E aí bota na parede. É decorativo. E você não vai ter preocupação nem com alimentação, nem com sujeira. E nem mesmo com as leis ambientais. Portanto, vamos preservar a natureza, vamos preservar a floresta, vamos dar liberdade à vida. Às vezes eu passo em algumas regiões e vejo tantas gaiolas de pendurada e tantas vidas ali dentro. Parece cometer um crime, um crime bárbaro para estar ali condenado, às vezes num pequeno espaço como esse daqui. E além disso também, às vezes com fome, com falta de higiene, enfim. Mas aqui é outro caso. Eu estou falando aqui dos nossos amigos da Adventures Réplicas, que me enviaram essas réplicas. Eu não sei se vai vir aqui o Anambu, o Galo Campina. Só sei que desde já quero agradecer imensamente. É um trabalho muito bem feito. Conhecido e conhecido praticamente mundialmente. Agora é impressionante como é lindo. Olha só. Eu estou trazendo para vocês aqui. Eu tenho certeza que milhares de pessoas também vão se apaixonar por esse trabalho aqui. Aí ele me recomendou como é que é as orientações aqui para botar no lago. Olha só. Se você olhar isso aqui, você jura que isso aqui é de verdade. É muito bem feito. É uma réplica perfeita. E aí para você ter que comprar uns 10, 20, botar no pequeno lago que não pegue muito sol. E aí acho que até o gavião é capaz de baixar achando que é uma ré com um pato de verdade. Muito obrigado mesmo. E muito bonito. Olha só. Adventure Réplicas. A região da cidade Milagres, Ceará. Meu Deus, só parece demais de verdade. Afinal de contas, é uma réplica. Olha só. Olha esse daqui da codorna. Deixa eu mostrar mais perto aqui. Tem que ser para cá. Olha só. É uma réplica perfeita da codorna. E aí você bota dentro da gaiola, por exemplo. Vai ficar muito bonito. Se alguém veio por aí, é capaz de sair correndo atrás porque jura que pensa que é de verdade. Muito perfeito. É a codorna. Olha só. Agora estou trazendo aqui a famosa nambuzinha pé vermelho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ele já me orientou como é que eu vou fixar ela, enfim. Para ficar bem, realmente, parecido de verdade. E aí você contempla. Que sem precisar pegar uma na natureza para prender, tem que alimentar. E além disso, por que ficar preso? Então, eu indicaria comprar sim. É tão perfeito que dá para confundir. É para cá. Essa é a nambuzinha pé vermelho. Ainda tem mais um aqui. Olha só. A Tromédia que seria uma asa branca. Olha só. Muito bonita. Aí você põe aqui. Vou tentar botar aqui dentro da gaiola. A asa branca. Já comprei a gaiola já hoje. Porque eu já sabia que as peças iam chegar. Eu sempre pensei nessa ideia. Ah, se um dia eu for comprar uma gaiola, você vai botar um pássaro de plástico, um pássaro. É uma réplica. Porque aqui não é criar, você está conservando uma obra de arte. Olha aí. Da Codorninha. Aproveitar aqui nesse vídeo e mandar um alô para o Alain dos Pios. Que quando eu conheci o canal Alain dos Pios. E justamente ele mostrando a réplica de um anambuzinho assim. Aí eu fiquei pensando. Poxa, mas onde é que consegue? Onde é que compra? Porque é muito decorativo. É muito... Você vai botar ali e ficar vendo. Aquele abraço é lá um dos Pios. Um abraço para o Francisco. Ah, e também para a Rainha dos Pios. Aqui está. São quatro réplicas. No entanto, nossos amigos Idade Ventura e réplicas. Em nome da nossa amiga Juliana, que também assiste nossos vídeos. Muito obrigado por esse presente maravilhoso. Presente que eu vou confundir muito meus amigos aqui. Porque você põe isso aqui nas folhas secas ali. Alguém vai achar que é de verdade. Trabalho muito bem feito, muito bonito. Ah, sim. Eu também posso deixar na descrição aqui do vídeo o link do Instagram. É. Vou deixar o link do Instagram do Adventura e réplicas. Aí se você quiser dar uma passada lá, com certeza você vai ver outros pássaros, outras árvores. Não, e outras aves. Estou lembrando a da floresta. Você vai encontrar pássaro e aves. Assim. Realístico. Muito bom. Pois muito obrigado, meu caro amigo, minha cara amiga Juliana. Vocês Idade Ventura e réplicas estão de parabéns. Realmente é um trabalho muito bonito, muito bem feito. E com certeza você não conhecia esse trabalho de pessoas que trabalham com réplicas de pássaros e de aves. Conhece aqui o Instagram dos nossos amigos. E aí você compra para botar no seu jardim, no seu quintal, botar dentro do jarro e botar aí na sua piscina, na uma pequena lagoa. Fica altamente decorativo e muito bonito. E tudo que é bonito tem que ser contemplado, tem que ser admirado e preservado. Tá certo? E aí? Minha juriti vai ficar, quer dizer, a minha, eu acredito que deve ser uma asa branca. Apareceu também com o pombo. E aí é que as pessoas, quando for chegar, quando vê aqui na parede, algumas pessoas, se não olhar direito, vão até dizer, ah, mas o Chico Museu está criando pássaros, aves. Naturalmente que tem uns pássaros e aves que você pode criar legalmente, questão das leis. Mas aí não é o caso. Eu estou falando aqui das réplicas. Alguém poderá achar que é de verdade. Olha aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Pois, muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a vocês aí da Adventura e Réplicas na cidade Milagres, Ceará. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.